Em Pentecostes, meu dia e 48 minutos, meu dia e 48 minutos da tarde. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Passando aqui pra fazer dois minutinhos, dois minutos com Danuso. Quem é que vem, quem é que vem conversar com o Danuso, quem é que vem? Eu sou o Danuso Laurel, estamos aqui no Facebook, Danuso Almeida Cavalcantes, sou eu. Boa tarde, a gente, somos comunicadores, somos comunicadores e damos voz e vejo a você aí, caro amigos e internautas. Vamos que vamos, são dois minutos agora com vocês em Pentecostes, meu dia 12h48 até 12h50 estamos aqui pra conversar um pouco com você e dizer pra você que estamos aqui no Facebook, hein? Obrigado aí a Gloré de Guimarães e a Jô Silva pela audiência, obrigado, boa tarde, passando aqui pra dar uma boa tarde. Mas boa tarde mesmo, Jô Silva, boa tarde. Boa tarde, tem, 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 Pentecostes, 19 de novembro de 2019, como é que está a rua de vocês, meu povo? Pentecostes, como é que está aí a rua de vocês? Como é que estão os bairros de vocês, como é que estão os bairros, as comunidades, como é que está a falta de água nas comunidades rurais? Nós estamos chegando ao mês de dezembro com gente, precisando de gente, alô Prefeitura, alô Defesa Civil, alô Defesa, vamos, vamos, é, chegar junto aí, vamos, é, ajeitar água para o povo que não tem, é, não tem abastecimento d'água já, é, está faltando água, porque, né, já estamos no mês de novembro, estamos chegando no mês de dezembro, muita gente está querendo uma água aí na sua cisterna, alô Secretaria de Agricultura, Defesa Civil da cidade de Pentecostes, vamos cadastrar aí, muita gente, eu andando pelas comunidades, o pessoal pedindo água, água para todos e todas, questão de vida, alô Bené Barbosa, obrigado Bené, a Bené, Bené Barbosa, o Valdo Albuquerque também, meu parente, meu primo, em H Nucla, o H, um abraço para os colônios no H, em São Luís do Curu, que é, fecha em São Luís do Curu, um alô para o Valdo Albuquerque em Cajazeira, H, em São Luís do Curu, a todos e a todas de São Luís do Curu, feliz aniversário em São Luís do Curu, acho que é 60 anos, 60 anos, parabéns São Luís do Curu, essa semana inicia os festejos em São Luís do Curu, quarta-feira, tradicional, festejo católico e segunda e quinta-feira é religioso, evangélico e sexta para todo mundo lá na praça, com muitas bandas, muita animação, parabéns São Luís do Curu, Marcílio Lima, alô Marcílio Lima e São Luís do Curu, na 15 de novembro, alô Marcílio Felipe Rodrigo, boa tarde Felipe, boa tarde, mas boa tarde, queria saber como é que tá aí as ruas de vocês, boa tarde, as ruas, como é que tá as comunidades, tô sabendo, hein, tô sabendo que tem muita gente precisando de água nas comunidades rurais de Pentecoste, alô Prefeitura, vamos acordar, vamos fazer um novo cadastro aí, hein, boa tarde, mas boa tarde, pessoal, eu vou ali, eu volto já, tá bom, obrigado, dizer pra vocês, compartilhem o nosso live, certo, vou terminar agora, tá certo, que eu vou ali trabalhar, que a gente precisa também ganhar o pão, tá bom, boa tarde, mas boa tarde mesmo, tem, 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 alô Itapajé, aquele abraço, Miguel Barbosa, obrigado pela audiência, boa tarde, mas boa tarde, Pentecoste, região, Vale do Curu, até Pacutuba, boa tarde, São Luís do Curu, boa tarde, boa tarde, Itapajé, seja fiel, um abraço do Miguel, tem, 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 compartilha os nossos lives, alô Gaureta Guimarães, obrigado pela audiência, compartilha o nosso vídeo aí, tá bom, pra chegar mais, 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 mais gente, obrigado, Miguel, Miguel Barbosa, 69 anos de São Luís do Curu, Miguel Barbosa, alô Itapajé, 69 anos de emancipação de São Luís do Curu, meu primo, Valdo Albuquerque, chegando aqui, dizendo aqui, 60, 69 anos de emancipação de São Luís do Curu, aquele abraço, obrigado pela audiência, obrigado, tem, 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 mandar um abraço pra toda a família Barbosa, e na pedeira, toda a cidade de Barbosa, Pentecoste, região, boa tarde, um abraço, Valdo Albuquerque, aí em São Luís do Curu, obrigado pela audiência, compartilha os nossos vídeos, até amanhã, se Deus quiser, tem, tem, tem.